Ora viva, hoje trago aqui um vídeo, vou dar a explicação como é que se muda aqui a pilha a este comando, é um comando de um BNDW-E81, e o que é que aconteceu? Portanto este carrega, tem uma pilha que é carregada quando está na ignição, só que com os anos passarem, esta pilha, a pilha com os anos não vai permitir que seja mais carregada, chegou ao seu ponto de limite, é uma pilha de vídeo, tem um timing, e uns anos que vai carregar, mas depois já não vai aceitar mais carga, portanto este, se os dois comandos, neste BNDW-E81, um com uma pilha que tem aqui e tira diretamente, que é chamada chave com fora, e se o esta que é uma chave cravada, é cravada, e a pilha é soldada, a gente vai aqui cortar, tirar a pilha velha, soldar, e só dar uma nova pilha, vou mostrar aqui para vocês verem como é que a chave não funciona, vou mostrar como a chave não funciona, não abre, zero, nada, não dá sinal nenhum, limitando que só se debatera com esta chave, na porta do condutor. Ora, o que é que a gente necessita, necessitamos, para além disto, para não abrir, tirar a pilha, precisamos de um kit, de substituição, pronto, há uns kits ali no mercado, que inclui, uma carcaça, esta é uma carcaça, que dá para abrir, só com a chave, não é uma carcaça, de, fechada, é aberta, ela abre, fecha e abre, portanto, esta carcaça, dá sempre para aproveitar. Precisamos da pilha, da pilha Panasonic, e convém que seja uma Panasonic, é o modelo, não sei se conseguem ver, VL2020, esta é a pilha, esta é a pilha, recomendada, e que sei, nos comandos, originalmente, ok? Depois vou fornecer o link, do ebay, onde comprei isto, o que é que a gente vai necessitar? Vou necessitar, um x-acto, vou necessitar, um ferro de soldadura, e o respectivo fio, o que é que a gente vai necessitar, para proceder aqui, a troca. Agora, vamos necessitar cortar aqui, a chave toda à volta, primeiro, temos de tirar também aqui, o comprimento da chave, este aqui, tirar aqui a chave, tiramos a chave, e vamos ter de cortar isto tudo aqui, com o x-acto, o x-acto está aqui à volta, para abrir isto, para ficar à vista. Não é realmente uma coisa fácil, mas com paciência, vamos cortar isto, e abrir aqui a chave. O corte vai ser assim, vou ainda ver aqui, não consigo estar aqui bem a filmar, para vocês verem, a ideia, que seja assim, para cortar toda a ropa. Vamos cortar aqui, toda a ropa. Vamos cortar aqui, toda a ropa. se tem algum cuidado. Se tem algum cuidado. Onde conseguimos abrir. Então, já está aberta. a chave, e vai, assim está, a chave original, aqui dá um chip, onde vamos ter, a pilha, vem assim, e pronto. Isto vai aqui para do lado, para não nos interesse, isto é bicho. Há quem também, coloca esta a mesma, e que cola. Não recomendo. Vamos proceder aqui, a retirada aqui, da pilha. Tem que querer, ter soldado, aqui, e aqui. e aqui, vamos lá. e aqui. Está agarrado. Já está. Vamos vir para aqui isto. pronto. E agora, vamos colocar aqui, a pilha nova. Portanto, isto vai ser, nesta posição, onde está aqui, o negativo, e aqui o positivo. E agora, vamos só dar por trás. ricia, tchau, tchau. Tchau, tchau. o 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